E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruce, e nós vamos ver mais um vídeo galera E no vídeo de hoje a gente tá aqui no AQW pra continuar aqui a história no Dragon Lair E vocês podem ver aqui que eu já peguei a primeira quest, a Dragon Bane E é muito simples, a gente só precisa matar os Wyverns, 10 Wyverns se eu não me engano Ou Wyverns, sei lá E não é nada complicado, e hoje a gente vai voltar, ativa no canal galera Sexta eu mandei aquele vídeo falando que se passa a segunda eu voltava né E tô aqui, né, e vamos matar aqui os Wyverns Aproveitar que dessa vez vai dar certo E galera, eu tô pensando em fazer vídeo de AQW toda semana na segunda e na sexta Eu acho que vai ser assim E daí nesses três dias eu faço um dia de Hurt Gold Daí depois de algum outro game Acho que provavelmente vai ser Super Scribble Nauts Nas quartas, às vezes quarta Daí quinta do Platinum e sexta do AQW de novo né E não sei, eu tô pensando ainda, eu tô pensar com calma esses bagulho aí Pra não fazer nada demais e nada de errado também E galera, esses dias eu tava jogando aqui a QW e eu percebi uma coisa que As classes primárias né O Warrior, Rogue, Mage, Healer viraram tudo Rare E dá até pra perceber que tá ali, tanto aqui, não Aqui, tá aqui Rogue Class Rare Tá aqui também Class Points for Rogue Class Rare E aqui em cima também tá Então assim, eu acho que virou Eu tenho certeza que virou Rare Virou Rare agora você achar Pessoa de Rogue, Healer, Mage, Warrior Eu acho que não virou raro achar Mas tipo, que virou raro você, sei lá Só virou raro o nome, tá ligado? Sei lá Mas, sei lá, eu não entendi desse bagulho aí E eu achei estranho mesmo E... Galera, eu lembro que eu disse pra vocês Que eu ia ver se eu ia trazer ou Um vídeo com algum convidado especial Ou um vídeo de AQW com algum convidado especial E eu tentei chamar um amigo meu galera Que ele também joga AQW E aí ele me falou que não ia dar e tal Então eu falei assim, ah, então beleza Deixa que uma próxima vez a gente faz um vídeo juntos E daí acabou que ficou isso né Então, eu não sei quando Mas eu vou trazer um vídeo com ele E não vai ser o Desert Não, que eu lembro que o último vídeo Que eu fiz de AQW com participação especial Foi com o Desert, né E tanto que foi o vídeo que eu cheguei no nível 39 Na minha conta principal Eu lembro disso E... Não vai ser ele Vai ser um outro cara E se pá vai ser o mesmo esquema Que eu fiz daquele vídeo A gente vai estar conversando pelo Skype Aí eu gravando aqui no meu PC E jogando normal A gente vai estar Zoando um pouco na AQW Pra variar Porque A AQW Quando você vai parar pra não fazer história Não tem muito o que fazer Então você fica zoando no jogo Pelo menos eu faço isso Ainda mais com meus amigos Mas não é nada demais Eu acho que Esse jogo é da hora É da hora demais Esse jogo Eu jogo há um tempo já Esse jogo Mas tipo É da hora Sabe Você Pelo menos eu Assim Eu vejo as vezes Algumas coisas Algumas histórias do jogo Assim Novas Mano Eu me surpreendo Tá ligado Tipo Ontem Eu tava jogando de tarde Tipo Fui entrar pra Fazer a quest Lá pra pegar Piromancer Que eu tô fazendo Galera Eu acho que eu já falei Isso pra vocês Mas Daí tipo Eu entrei assim Daí na página De login Já Já falou que tinha Uma Lion Fangs Alguma coisa Uma história nova Assim Tals Daí eu peguei assim Fui fazer Não é nada demais São só Acho que no máximo Dez quests Ou até menos E tipo É da hora O shopping de lá Lá você tá ganhando Reputação O shopping de lá Não é muito bom Não tem coisa muito boa Tem mais coisa Upgrade Do que Do que De resto E Vocês podem perceber Que nessa conta Eu tô com Essa espadinha nova Na Bruffes Eu tô assim Com essa Kitana Não Lili Katana Isso Uma Uma Katana Que eu tropei Lá no Elemental Então Quem quiser Quem achou ela legal E quiser ela Pra você Só ir lá Barra de um Elemental E matar O Mana Mana Golem Isso Mana Golem Que é o boss Da área lá E Pra entrar lá Você precisa De Ter feito As quests De antes Ou se não Você precisa Ter alguém Tipo Alguém tá lá Lutando contra o boss E aí você só dá Gotô na pessoa Né Você dá lá Barra Gotô Assim né Barra tal E daí você põe o nome O nick da pessoa No jogo E daí você vai pra lá Normal Como se você Nem tivesse que Como se você tivesse Feito as quests Aliás né Então assim Tipo Não é Eu Na conta principal Inércio Também Eu nem fiz Lá de De coisa Do Nugat São as quests Do Nugat Sim E eu nem fiz Galera Eu acho Assim Tipo Eu queria fazer Porque eu quero Pegar Uma Na minha conta principal Pelo menos Eu quero pegar Uma Uma Ai Como é que chama Uma Ah Uma dessas Espadas de duas mãos Sabe Que por acaso É a espada de Rogue Né Mas tudo bem E eu quero Pegar uma Lá de Nugat Que é Muito louca Depois eu Acho que É É a famosa Ungodly Heroes of Nugat Que São Duas espadas Muito loucas De verdade Elas Tipo Começam Assim Digamos Nas suas costas E ficam Embaixo do seu braço Assim Tipo Não assim No braço Segurando com a mão Fica embaixo do braço E o resto Você segura com a mão Então cara É muito louco Assim E ela É um item editável Editável Ah sei lá Um item que você pode editar Isso Você pode editar As cores dele E é da hora Vale a pena Galera Se você quiser É Você tem que fazer Umas quests Lá Depois se você quiser Eu até deixo O link Na descrição do vídeo Eu deixo De algum Ou dos cangaceiros Do AQW Ou de algum Pessoal que fala Como você dropa Rivers É Um Godly Rivers Of Nugat E eu deixo lá Pra vocês verem Quem quiser E é isso Vamos matar Esse aqui Pra terminar A quest Eu acho que Galera Eu não vou conseguir Trazer muitas Quests Do Dragon Lair Em um dia só Além de eu Estar nível baixo E rank baixo Também por causa Que As vezes demora Um pouco Mais por causa Disso Então As vezes Eu posso Por exemplo Eu terminei Agora E Ainda faltam Algumas outras Quests Mas tudo bem Vamos dar Turn aqui Nessa Vamos ver O que a gente Precisa fazer Nessa Dragon Escaras Então a gente Precisa matar Cinco Wyverns Ou Draconians Beleza E galera Eu aconselho Vocês A sempre Se estiverem Aqui Aqui Você Matar Quando você estiver Fazendo quest De matar Draconians Ou Wyvern Se você for Matar Draconian Mata o Water Draconian Galera Que ele é O Draconian Mais fraco Que tem Tipo Ele daqui É um pouco Forte Mas ele é O mais fraco Que tem Entendeu Dos Draconians Então É mais fácil De você matar E aí Você não precisa Matar Aqueles Golden Draconian Venom Draconian Não sei o que Que tem Por exemplo Que tem Os nessa sala Aqui De cima E que tem Os na área Aqui do lado Tá ligado Então tipo Você não precisa Ficar Digando assim Tendo mais Trabalho Mais treta Para matar Os bichos Você pode Matar Water Draconian E dropar A mesma coisa Que os outros Dropariam Tá ligado Então é muito Mais fácil Você fazer Isso E Bom Não é muito Difícil As quests Daqui Eu acho Que a quest Mais difícil Que tem É a última Que você tem Que matar Várias vezes Em seguida O boss Nessa área E assim Tipo O boss Para quem não sabe Depois eu até mostro Quando eu terminar Essa quest Eu até mostro Ele tem Acho que Uns 15k De vida Ou mais E acho Bem mais Eu acho Eu acho Eu não lembro O nome dele Do boss Ele é um dos boss Com mais hp Do jogo Tanto que Esse boss Eu não sei Se tem mais Alguns boss Que é assim Mas esse Que é o dragão Ele tem o pet E por acaso Ele é o O ícone Tá ligado galera Quando vocês estão Carregando para ir para uma outra área Não uma outra área Tipo uma outra área De um mapa Mas indo de um mapa Para o outro Assim Ou se não Quando vocês estão logando O dragãozinho Que aparece vermelho Então Ele é o boss Dessa área E Ele tem o pet Também E Ele é muito difícil De matar galera De verdade Você Quem que é Dragão Slayer Tipo Pode dizer assim Ah vale a pena O sufoco De matar o boss Né Várias vezes Mas tipo Quem só quer fazer Para zoar Mano Perde tempo Tá ligado Eu assim Eu sei que Eu posso estar perdendo tempo Também Por estar mostrando isso Mas Ixi calma aí Mas Por exemplo assim Eu acho que Não tem problema Tá ligado É Da hora Mostrar para vocês Galera Até que Digamos que eu me divirto Assim mostrando Bagulho para vocês E Também que eu aproveito Para upar um pouco Essa conta Né Porque essa conta Eu não vou usar muito Assim Para jogar Para jogar Eu uso mais a BroSK8 Que eu tenho Há bastante tempo Né Que por acaso Eu upei para o nível 40 Ontem Mas tudo bem E tipo Você Se eu mal Vou jogar Então assim Tipo Se eu for fazer As quests De cada lugar Não de cada lugar Assim Tipo Todo mapa Que tem no jogo Eu vou fazer quest Mas tipo De alguns Pelo menos Se eu for fazer Pelo menos É melhor Que daí Eu posso Upar um pouco mais Com isso Né Então assim É melhor mesmo Galera E Quem quiser fazer A quest Do lugar Não Por exemplo Uma Que você tem Que fazer Todas as quests Para liberar Um shop Comprar uma Classe Por exemplo Meu Dependendo da classe Não vale a pena Mas se você quer Fazer só para Para ganhar XP Mais XP Nas quests É bom Porque assim Você vai estar Ganhando XP Além de estar Matando os bichos Tá ligado Então é É bom E as vezes Assim Tipo Numa quest Você ganha Uns 200 XP Coisa que é Meio rara Até de você Ganhar num monstro Então tipo É muito suave Por exemplo Isso aqui Você ganha 200 XP Se você matar Um Weaver Eu acho que Ele dá Acho que Menos de 100 XP Sei lá Mas tipo Vale a pena Tá ligado Eu acho que Vale a pena Assim você Acaba upando Até que Mais rápido Mas por exemplo Quando você Tá lá Para os Nível 40 Para cima Que nem Eu tô Na minha Conta Principal Agora Não vale Muito a pena Você ficar Fazendo Quest Tipo Vale a pena Fazer Quest Quando as Quests Dão mais De 1000 XP Se não A pena E Aí tem Uma área Eu vou Uma terceira Área Que eu vou Falar No vídeo De hoje Depois eu Até mostro Para vocês Que eu acho Que foi a área Que eu usei Para upar Nesse jogo Ó Vocês viram Aqui 85 XP Você ganha Matando um Weaver Então vai Não vale Muito a pena Melhor Fazer a Quest Mas tudo bem E A outra Área É uma área Que dá Pelo menos Eu não sei Se para nível Baixo Dá tudo Isso de XP Também Mas pelo menos Para nível 38 39 40 Por aí Para cima Ele dá Quase Tem um Que são Dois tipos De monstros Nessa área Que são Tipo Como se fosse Luzes Assim É o Golden After Might Ah Alguma coisa Assim E o Silver After Might Também Não sei Se é After Might Ou se é F Termit Sei lá Mas tudo bem E tipo Ele dá Tem um Acho que O Golden Dá Acho que 500 de XP E o Silver Dá tipo 497 de XP Então vale Muito A pena Por exemplo Assim Você mata Dois Você já tem Mil XP Mata Dois de cada Você já tem Quase Dois mil De XP Então assim Vale a pena Você passar Para lá E o nome Da área É Time Portal É só E aí Se você quiser Fazer Que nem Eu Quando eu Vou Upar Por exemplo Que eu Faço Assim Para não Ficar Muita Gente Porque Normalmente Tem bastante Gente Indo lá Upar Para não Ficar Com Muita Gente Na sala Eu vou Lá Que nem Agora Eu estou Aqui No Lair Eu vou Lá Para o 99999 E É tudo Melhor E Mano É Muito Tranquilo Acho Que é Bem Melhor Tipo Você pode Achar Idiotice Você pode Falar Assim Ah não Mas é Mais Fácil Você Matar Um Um Negócio Que ele Tem Acho Que quase 3k De Vida Aí Você Fala Assim Não Mas é Mais Fácil Você Matar Um Negócio Que tem 3k De Vida Com Gente Junto Mas Mano Você Para Para Pensar E Fala Assim Velho Tem Por Exemplo Dez Caras Na Sala E Por Exemplo Cara Nível 49 Assim Que Bate Dá Praticamente Um Hit No Monstro E Já Mata Ele Tá Ligado Então Assim Tipo É Difícil E É Chato Por Isso Que Eu Normalmente Quando Eu Vou Upar Galera Eu Sempre Tô Indo Para 9999 Ou Qualquer Sala Assim Tipo Não Seja Tipo Entre 1 E 1000 Assim Tá Ligado Eu Vou Para Sempre Uma Sala De Mais De 1000 Porque Uma Sala Mais De 1000 Quando Eu Vou Upar Que Tipo Um Lugar Que Eu Quero Só Eu Não Por Exemplo Chan Cave Para Pegar Pyromancer Mas Class Depende Mais Do Seu Rank Tal Com Tal Classe Né Mas Tipo Lá Você Não Acho Que Isso É Normal Mas Tipo Tem Monstro Que Dá Menos De CP Que É O Class Points Né Mas Então Assim Vale Bastante A Pena Né E É Da Hora Então Pra Quem Quiser Eu Vou Deixar Na Descrição Também Mas É Assim Join Time Portal Assim Que Escreve Normal Beleza E Galera Vamos Terminar Essa Quest Falta Só Matar Esse Venom Draconian Me Lembro Venom Extreme Mas Duas Ou Uma Só Quest Nesse Vídeo Mas Tudo Bem Vamos Matar Ele Aqui Ele Não É Tão Difícil Quanto Eu Falei Assim Galera Mas Tipo Sei Lá Tipo Eu Não Gosto Se Eu Tiver Opção De Matar Um Weaver Ele Eu Vou Matar O Weaver Que É Muito Melhor Por Mais Que Ele Dê 150 XP Se Vou Dar Uma Dica Para Vocês Se Vocês Foram Pegar Item De Algum Desses Dragões Daqui Não Pega Nem Do Purple Nem Do Golden Nem Do Dark Draconian Porque Os Itens Dele São Tudo Upgrade Então Eu Acho Que Não Vale A Pena E Só O Bronze Water Eu Acho Que Eles Não São E Deixa Eu Mostrar Para Vocês A Área Que Eu Falei Time Portal Como E Então Tem Esse Silver F Merit F Merit Isso E Ele Tem 2K E 500 2K 450 De Vida Desculpa E Ele Nível 46 E É O Que Eu Disse O Golden Ele Dá 500 De XP E O Silver Dá 497 Mas Não Tem Problema Galera Porque Upa Bastante E É Bom Né Mas Enfim Galera Eu Vou Terminar Esse Vídeo Por Aqui Queria Pedir Para Você Que Gostou Se Puder Me Apoiar E Deixando Se Like Favorito Seria Uma Boa Ajuda E Eu Agradeceria Bastante Se Você Puder Compartilhar Esse Vídeo Nas Redes Sociais E Qualquer Coisa O Meu Canal Também Se Fui